Um dos enganadores de insetos mais extraordinários vive aqui na floresta tropical de Sumatra. Ela só floresce uma vez em cada mil dias e quando a flor se abre, dura apenas três dias. Sendo assim, pouquíssimas pessoas já a viram. Mas aqui está ela. Tecnicamente, é um grupo de flores aglomeradas ao redor disso. Mas você será perdoado se considerá-la como uma única flor. E se você fizer isso, então esta é a maior flor do mundo. Ela é parente da Arácia Cavalo Morto, mas tem quase três metros de altura e quase um de largura. É a Morphophallus titanum, a Arácia titã. A função desta grande espiga é produzir um cheiro. E se você sentir, vai ver que parece peixe estragado. E isso aparentemente atrai insetos que chegam aqui e descem por este grande funil para alcançar pequenas flores que crescem em sua base. Até a realização deste filme, ninguém tinha certeza de quais os insetos que polinizavam a Arácia titã. Conforme observávamos, vimos que sem dúvida o trabalho era feito por pequenas abelhas. Como outras Arácias, as flores masculinas formam uma tira no alto. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.